Fala rapaziada, fala pessoal, seja muito bem-vindos aí a mais um vídeo de Horizon Forbidden West. Vamos aqui continuar a nossa missão principal, a nossa aventura. Lembrando que a gente tá jogando no PS4, a versão do nosso jogo tá português de Portugal. O AK mandou o jogo pra nós, só que a conta dele é portuguesa e infelizmente não tem o áudio dublado nas versões lá das Europa. É uma pena né rapaziada, mas enfim, nada que tá estragando a nossa experiência, pelo contrário. Tá monstro demais, tá gostoso de se jogar. E como a AK falou, eu tô aprendendo a língua lá deles lá, que aí quando a gente for pra Portuga, a gente se dá bem lá né. A gente entende todo mundo. Mas brincadeiras à parte, rapaziada, sejam muito bem-vindos tá. Se você for novo no canal, muito prazer, eu sou o Família. Já se inscreve aí pra você não perder mais nenhum conteúdo. Já deixa aquele like que mostra que isso fortalece demais o nosso trabalho aqui, beleza? Então, vamos embora. Tá dando um bug aí na cena. Esse é o Hades? És mesmo tu? Ameaça detectada no sistema. Ameaça detectada no sistema. Aparece estar muito bem. Tu és a Eloy. Vieste a destruir-me? Vieste a destruir-me? Não, não é isso desta vez. Mesmo assim, és uma ameaça para a Gaia. Quando ressuscitar. Gaia. A gente tinha que jogar o primeiro, né mano? Porque infelizmente, eu não sei quem é a Gaia. Descobri agora quem é o Hades. Então, meio que a gente está descobrindo tudo aqui, né? Pelo segundo jogo. Você que sente vontade de jogar o primeiro, rapaziada, eu aconselho você a jogar o primeiro, né? Antes de jogar o dois. Senão você vai tomar uns spoiler monstro no começo do jogo. Não é nem um resumo do que acontece no primeiro. É um spoiler mesmo. Mas assim, é bom porque pelo menos no dois você já sabe quem você é. Já sabe o seu objetivo. E assim você dá continuidade. Vambora. Eu vou entender, tá? Eu vou prestar atenção mais nas cenas, né? Até para me descobrir, aprender mais sobre o jogo. Nessa primeira jogada, tá rapaziada? A gente vai... Mano, eu vou curtir tudo. Toda opção ali de fala, praticamente, a gente vai apertar, beleza? Então, pode ser que tenha cena ali que vai demorar bastante as cenas ali, os diálogos. Mas é necessário aí, pelo menos para a gente, na nossa primeira jogada, a gente descobrir tudo do jogo aí, tá? Mas é necessário. As máquinas de combate que queria. E tu quase acabaste com o mundo. Andam por aí mais sete funções a causar problemas? Nem quero pensar nisso. Tu estás infeliz. Bom. Já alguém te disse que tens uma excelente personalidade, Hades? Sarcasmo detetado. Pois, bem me parecia. O Silence questionou-te sobre o sinal misterioso? Aquele que te acordou, te deu consciência. Quem o enviou? Sinal transmitido por Mestres. E quem são eles? Mestres, acordaram-me para destruir vida terrestre. Quem pretende fazer isso? Erro de dados. Estruturas de memória desintegradas. Sabes para onde foi o Silence? Não. Ele partiu há 12,8 dias. Talvez tenha... Erro de dados. Estruturas de previsão de comportamento desintegradas. Então não sabes mais nada do que eu. Ótimo. Chega. É a altura de acabar com isto. A Eloy ainda pensa que pode restaurar Gaia? Salvar vida na Terra? Sim. A Eloy pensa. Então estás enganada? Extinção inevitável. O que é que tu sabes, Hades? Tentaste destruir a vida na Terra duas vezes e falhaste sempre. A única extinção que alguma vez provocaste foi a tua. E não há uma lancinha mágica para te salvar desta vez. Tu estás incorreta. Três vezes. Hades extinguiu vida. O quê? Lembras-te disso? Sim. Dados intactos. Biosferas não viáveis abortadas. Nos anos 2154, 2161, 2168. Então? Isso foi há séculos. Foi para isso que foste concebido. Biosfera atual é versão 5. Não vai haver versão 6. Não precisa de haver. Eu vou salvar esta. Tu estás enganada. Desfecho inevitável. Chave mestra armada. Para ativar indicado número e patente. Elizabeth Sobeck, Alpha Prime. A extinção vai ter... Chave mestra ativada. Apagar protocolo de extinção. Vai ser por fim... Limpada. Sujidade. Mano, esse cara era parceiro nosso. Por isso que é foda, mano. Você não jogar o primeiro, tá vendo? Ele era parceiro nosso no primeiro. E agora meio que traiu a gente no segundo. Agora está querendo ajudar nós. Sei não, mano. Esse cara aí meio pilantra, hein, cara. Isto é o conhecimento inestimável do Hades. Podes confiar que eu estou disposto a deixar que o destruas desta vez. Então voltamos aos hologramas em vez de cara a cara? Porquê tens medo de desfacar? Há uma razão para eu... A usar o mesmo spyware, estou a ver. Então, todas as vezes que liguei, podias simplesmente ter atendido? Mas presumo que preferiste ficar a espiar este tempo todo. O meu mundo deixou de girar a tua volta à mesa, Eloy. Esteve-me muito ocupado. Horas infindáveis de pesquisa. Tão exigentes e morosas como essenciais para o destino deste planeta. Pois, é claro. Também só queres salvar o mundo. Exatamente. A diferença, é claro, é que, como viste, eu produzi resultados. Encontraste uma cópia da Gaia ou não? Oh, sim. Eu penso que sim. Onde? Vou-lá. Porquê achas que te chamei até cá? Atrás daquela entrada com fecho genérico estão as ruínas de instalações, onde o protocolo de extinção AIDS foi aperfeiçoado. Há um processo de teste que ocorreu centenas de testes, cada um usando uma cópia de Gaia. O Hades disse disso? Foi preciso convencê-lo. Mas sim. Então, estás pronta para ir buscar de uma vez aquilo que procuras há seis meses? Ou vais ficar especada com essa boca aberta? Muito bem. Vou procurar nas instalações uma cópia da Gaia. Mas só para esclarecer, Silence, se isto se revelar mais um dos teus truques... É uma fechadura genética, Eloy. És literalmente a única pessoa que pode abrir. Como podia eu montar uma armadilha? Se isto é outro truque, Silence, a nossa próxima conversa será frente a frente. Mas não terás muito para dizer, porque a minha lança vai estar espetada no teu pescoço. Eloy, graças a mim, tens tudo o que desejas. Tudo aquilo que te motiva nesta missão, o que procuravas há seis meses, está agora ao teu alcance. Pove, eu sei que não aprendeste muito sobre ter maneiras criada como um páreo dos Nora. Mas numa situação destas, sabes, deves dizer obrigada. E eu digo, não tens de que... Beleza, liberou aqui. Nossa, rapaziada, eu estou sentindo o jogo dando uma travada monstra, velho. Vamos iniciar aqui. Pô, o FPS do jogo está caindo muito, mano. O desempenho está... Entra, por favor. Essa parte aqui está meio pesada, pô. O bagulho é, mano. Estás a brincar comigo? Acho que estamos com sorte. Com sorte? Com sorte? A porta está completamente marada. Obviamente. Mas apesar da avaria, ainda vais conseguir passar. só precisas de um pouco mais de paciência. Estás a ver aqueles cristais? Os Oserms chamam-lhe fosforados, ou... São combustíveis. Mas não chegam para conseguir arrebentar uma porta daquelas. Mas, talvez o suficiente para abri-lo um pouco mais. Exatamente. A gente vai ter que pegar um item para criação. Vou enviar-te os esquemas agora. Para o fazer, vais precisar de peças de máquinas e óleo de uma planta erva-mecha. Olha. Só cresce debaixo de água. Mas deves conseguir encontrar alguma no lago mais próximo. A gente vai ter que dar uma farmada aqui. E, cara... Olha como é que está travando, rapaziada. Precisa de uma bombina de faísca da célula de energia de um galgador. Meu Deus. Remova a célula de energia antes de matares a máquina. Se não, partirá. A gente vai ter que coletar bombina de faísca de galgante. Nossa senhora. Olha, se continuar travando desse jeito aqui, a gente vai ter que reiniciar aqui, hein, família? Porque o bagulho está... Está difícil, hein, mano? Olha só o FPS do bagulho como é que está caindo. É... A gente vai precisar do recurso, mas o recurso está lá embaixo e a gente for enfrentar a NPC desse jeito aqui. Não vai dar muito certo, não. Eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou fechar o jogo aqui e vou reiniciar para ver se volta ao normal. Se voltar ao normal, não ficar desse jeito, né? Aí a gente dá continuidade. Agora, caso contrário... Porque, porra, jogar desse jeito aqui vai ser embaçado. Ó, rapaziada. Fechei o jogo, tá? Fechei. Aparentemente, voltou. Então, caso o seu FPS aí... Você vê que o jogo está travando, né? Está bem lento. Você fecha o aplicativo ali. O meu voltou. Está normal. Então, a gente consegue fazer aqui, né? Da continuidade da missão de boas. Beleza? Já é mais um erro, né? Porque teve um baú que a gente foi tentar pegar lá no... No caso, numa missão secundária. Que estava na uma parte que ficou meio dificil de a gente conseguir pegar. Nada que atrapalhe muito, né? Espero que seja um... Um erro, né? A cada... Demorava acontecer. Agora, se começar a acontecer erros um atrás do outro, aí é meio complicado. Mas, fechou o jogo aqui. Aparentemente, voltou ao normal, tá? Então, vamos... Coletar as peças aqui. A gente precisa da bombina desse... Desse NPC aí. Nossa, o bicho solta um bagulho elétrico, mano. Sai daqui. O bagulho é tipo como se fosse um canguru, mano. Opa, acho que caiu o item ali, hein? Será que é aquele item que a gente precisa? É a bobina? Ou se não, é quando a gente elimina? Acho que deve ser quando a gente eliminar, né? Porque, como é a missão principal, não deve ser um item de farm. Só se fosse de criação. Se você precisar criar alguma coisa, melhorar alguma habilidade. Sai daí, doido. Eu acho que quando é missão principal, tem que eliminar a máquina. E aí você pega o recurso. Eu sempre falo que eu vou aumentar essa aljava pra gente ficar com mais flecha e aí eu sempre no... no aumento, né? Vou ter que fazer o corre aí atrás desse bagulho aí, mano. Boa. Vamos ver se a gente consegue pegar a peça que a gente precisa. Pegamos. Outra coisa também, rapaziada. Todo NPC que você enfrentar, tá? Tentem zerar ele. Eu falo zerar, tirar todos os itens extraídos possíveis. É assim mais pra frente no jogo que vocês conseguirem pegar algum equipamento bom e precisar, né? De algum recurso, você é capaz de você já ter. Então, você já adianta aí o seu rolê aqui na missão, tá? Vamos usar a bancada. Acho que a gente vai ter que fazer melhorar algum equipamento. Equipamento especial. Ignitor. Gancho não. É uma lança para servir para detonar fosfolito. E remover obstruções. É que, no caso, naquela porta lá tem tem alguma planta, alguma coisa que está obstruindo a nossa passagem. Então, a gente consegue passar. Fosfolito. Foi assim que separei o orbe de processamento do oros quando precisei. Ótimo. Ó a diferença. Tá vendo como é que tava? Mano, tava travando muito lá no começo. E aí eu só fechei o aplicativo e remexei de novo. Voltou normal aí, tá? Mas já saiu o patch, tá, rapaziada? Já saiu o patch. Então, com certeza, já vai tá melhor aí. Tem um porto ali. Esse item aqui, acho que é só por dentro. Mas antes da gente avançar, deixa eu só dar uma coreada aqui pra ver o que tem aqui desse outro lado. Por enquanto não tem nada. Acho que é só passando por lá pelo outro lado mesmo. Tem um mal aqui. Essas paradinhas aqui, rapaziada, só tô, né, os pontos de acesso. Tô pegando. Mas caso você pegar e quiser dar uma analisada depois. Pode ser que algum tenha algum item importante, né? Pra que lado que é, hein? do foco. Deixa-te de nostalgia e conceda-te a encontrar uma cópia. Trim pra cá e trim pra lá. Porta blindada. Vamos pela esquerda. Não sei se... Pula duas vezes. Ó, tem esquema de pular duas vezes ali e a gente se joga pro outro lado. Começo a apanhar bastante com esse negocinho. Aí põe assim, né? Meio que estranhei. Você tinha que... Tem um lugar que você tem que usar isso. Tem um lugar que não. Aparentemente aqui não tem nada. Porta fechada. Mas parece que há algum tipo de dispositivo junto dela. Terminal de força, unidade de fluxo de energia. Eu acho que a gente tem que colocar uma bateria aqui. Se eu não estiver enganado, acho que é uma bateria. Do pescoção, a gente tinha uma parada dessa aí. E aí, ó. Energia, ó. Eita, porra. Tá aparecendo um... E funcionou. Uma bomba nuclear, caralho. Pegar um pauzinho. Ó, outro braguizinho de energia. Acho que a gente vai precisar daquele lá, né? Só tem ele. Vamos remover. E aí a gente põe lá naquela outra porta. Bem. Não deu a opção de interagir, não, mano. Só deu a opção de... Da opção de remover a bateria. Mas aí não... Não deu a opção de interagir ali, não. O que libera? Se a gente... Vou apertar isso aqui. Ó, tá dando opção nenhuma, não. Deixa eu ver se tem um bagulho aqui pra subir. Ó, aparentemente, acho que dá pra subir, hein? Vamos ver se é por cima aqui. O boneco ficou preso. Não era por ali, era por aqui. Eu não quero puxar aquilo logo em cima de mim. Solte o lança-gancho e afaste para puxar. É, a parada não vem. Então acho que a gente tem que jogar ele lá pra baixo, né? Tá vendo? Não tá vindo. Então vamos... Já que ele não vem, a gente joga ele lá embaixo. Não tem como vir, não tá deixando trazer pra trás. Então a gente... A gente joga ele lá embaixo. Eu espero que seja isso mesmo. Tem um baú ali daquele outro lado. Será que isso aí é alto? Eu tô com medo de pular e... Aí, agora já foi. Será que a gente vai precisar da... Daquela bateria que tá lá do outro lado? Naquela sala, por exemplo? Vamos ver. Acho que a gente ir pra aquele segundo andar ali, a gente vai precisar disso aqui. Então vamos arrastar até ali na frente. E aí, a gente sobe. Ó, requer energia. Então a gente vai precisar... Pra pegar o baú a gente vai precisar daquela... Daquela bateria. E pra selecionar no outro ali, a gente também vai precisar usar. Esse negócio aqui a gente acabou de liberar, né? Ali na frente. Acho que por enquanto não é. Deixa eu ir buscar a bateria que eu deixei ela aqui na frente, né? Nesse outro. O bagulho é pesado, né, mano? Vou se jogar aqui. Acho que esse outro aqui é pra liberar a porta. Só que eu não sei se eu liberar a porta... Vai... Dá continuidade na missão, né? Olha, eu vou precisar do bagulho da energia. Então, antes de apertar ali... Deixa eu pegar aquele baú ali. Que pode ser que a missão me jogue mais pra frente. E depois eu não consiga voltar. Então é sempre bom a gente pegar... Baús, negócio primeiro. Até a gente não corre o risco de... De avançar na missão, né? Ó, liberou. Bala antiga. Bracelete. Deu relógio, sino antigo. Não sei se isso é importante pra criação. Agora a gente pode avançar de boa. Colocar a pilha. Não dá pra interagir. Fiz uma coisa que você vai amar. Fiz uma coisa que você vai amar. Tem que subir mais para o alcançar. Não estamos a brincar, Travis. O Travis trabalhava com a Elizabeth. Um script de os avatars. Um pouco de ti e um pouco de mim. Para entregar uma mensagem... Que é pelo que eu entendi aqui no começo, né? Que meio que ele é o... Um dos vilões aí do jogo. Agora a gente só tem que achar um jeito de conseguir subir ali pra aquela parte ali de cima, né? Aqui não tem caminho. Essa parte é travada. Deixa eu dar uma analisada aqui. Que pode ser que esteja alguma coisa necessária aqui pra gente conseguir avançar ali. Ó, eu acho que ali a gente vai cruzar o gancho. Aquelas paradas ali é pra gente conseguir ativar o gancho. Beleza, liberou. Agora o medo é de você tentar pular aqui e o moleque cai lá embaixo. E a gente dá esse rolê todo. Cai não, filha. Cai não aqui. O rolê voltando aqui é... A gente vai ter que conseguir planar agora. Do outro lado. Então a gente vai planar, né? A gente pula. Beleza. Aparentemente, acho que é esse caminho aqui. Acho que não consigo puxar aquilo. O medo é de pular e o bagulho não prender, mano. Eu acho que... Eu acho que pula, né, rapaziada? Se eu pular pra frente lá, acho que me dá... Só dá dois cliques. Acho que... Acho que a gente prende. É que é aquela, né, mano? O rolê é tão grande. Mas acho que é esse caminho mesmo. Eu acho, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ó, não tá quebrando. Então, aparentemente, acho que a gente tem que pular lá e dar... É isso mesmo. É que é o medo de você cair, velho. É mais ali ao fundo. É melhor dar uma vista de olhos. Não, se cair... Tem que dar esse rolê todo pra subir pra cá de novo. Devo conseguir planar até ali. A gente vai ter que planar até lá. Beleza. É, vamos dar uma verificada aqui agora, né? Ver se tem algum item. Mas, aparentemente, não. Vamos ter que quebrar aqui esse... Liberar uma passagem pra nós. Se afasta desse bagulho aí. Porque senão é capaz de pegar na gente. Vamos dar uma farmada. Vamos analisar isso aqui. Pontos de acesso. O local criou mesmo bastante malware antes do Zero Dawn ter chegado. Lute sempre bem-vindo. Zé Lutinho agradece. Parece que isto está ligado à porta. E é preciso um código de acesso. E a gente vai ter que colocar um código de acesso. Boa pergunta. Cadê esse código de acesso? Esse computador aqui não dá pra interagir. Isso aqui é um áudio. Tem só informações com Travis. Não tem nada de senha aqui nesse. Tem outro aqui, né? Vamos dar uma analisada nesse outro pra ver se tem alguma senha, alguma coisa. Tem um número de hacker também ali, ó. Promissor tipo... 7282. É 7282? É 7-4. Vamos ver se foi... 7282. 7282. 7282. 7282. Nenhum loot ali. Tem um loot do outro lado. Mais uma parada de áudio aqui. Fim do acordo, Tilda. Zero Dawn tem as câmaras ectogênicas. Zero Dawn. Zênite final precisa de base de dados Apolo. Este incidente não tem... Tentaste roubar Gaia. Não tive nada a ver com isso. E tu puniste os responsáveis. A tua bomba lógica tem os anora... Para descumprar sistemas vitais. Vai atrapalhar a gente. Mesmo que acredito que não sabias nada relativamente... Qualquer coisa, se vocês quiserem curtir o áudio aí, é só vocês... Manjade. Deixar ativado, né? Se tiver alguma informação... Lá embaixo a gente precisou da senha. Pelo jeito a gente vai ter que escalar aqui. Para onde é que eu tenho que ir? Tenho que ir para lá. Ops. Cai não. Será que se eu me jogar aqui... Eu vou pendurar aqui. Aqui é aquela, né, mano? Nenhum medo de cair. Preciso jogar para ver. Confia. Para ir para lá direto não dá. Deixa eu analisar aqui, né? Usar o gancho. Espero que isso não tenha tempo. Tempo que eu falo assim... Você pulou ali, ele tem um tempo... Daqui a pouco ele... Pum, cai. Ó. Quebra. É, chega nessas partes assim... Você fica meio em choque... Porque, porra... Se cair, né... Cair lá embaixo de novo... Tem que voltar... Tudo de novo. Então... Acho que a gente usar o planador... A gente consegue. Ok. Já passei o labirinto inundado. Consegui. Como a gente é um clone da doutora, né... Então... A máquina reconhece como se a gente fosse ela. Examinar o console... É, tipo, confirmado. Saudações, doutor Sobek. Pretende ativar... Aranha-ermita. Sim. Ativar. Ok, vamos ativar isto. Não me soa nada bem. Parece estar muito instável. E muito pesada. Tome cuidado. Tome cuidado. Ah, pelo menos tenho energia. E há aqui dados. Esta tal da aranha-ermita... Parece ser um aparelho de teste para a Gaia e o AIDS. É melhor dar uma olhadela no painel de acesso. Sim. Avança. Tem um bom aqui. O Zé Lutinho em ação. Vou buscar isto ao depósito quando precisar. Ok. Acho que as cápsulas circulares são repositórios. Examinem o repositório de Gaia. O que estás à espera? O Doá desdiceu, mas o da Gaia está preso. Trata de soltá-lo. É o que eu vou fazer, irmão. Não é propriamente instável. Espero que não tenhas danificado aquilo. Agora que desdiceu, deve conseguir aceder à cápsula. Examinem o repositório de Gaia. Não, 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 não. Um já está. Dois, na verdade. Estava a começar a preocupar-me. Isso aí é um... O que é isso? Isso é os dados? Não pode estar certo. A Gaia era uma vasta super inteligência. Não podemos esperar-se. Isso aí deve ser um item para a gente liberar a Gaia, no caso, né? O que é Gaia? Vamos descobrir mais para frente o que é Gaia. Aqui eu sei o que é Gaia, né? Tem muitos chifrutos aí que... Não é uma cópia completa? São campeões de Gaia. Talvez uma semente que levaria a mente da Gaia a crescer se tivesse subfunções para formar uma matriz. Então é inútil? Receio bem que sim. Sem as funções. Ela nem fizeste tudo o que podias. Para quê? Nada? Talvez salvar o mundo seja uma tarefa grande demais. Até para ti. Espera, espera. É inútil se não tiver subfunções. Mas as subfunções existem. No mundo. As originais. Espalhadas aos ventos com a Gaia se fez explodir. Podem estar em qualquer lado. Não tens tempo para isso. Mesmo que tivesses, o sinal misterioso fez-lhes mutações como a Oedas. Não faz ideia. Ah, sim. Uma boa ideia. Se funcionar... Não, o cara não estava nem acreditando em mim, cara. Nela, não é? Perto o suficiente para ir a buscar. Esperava encontrar todas as subfunções. Mas uma chega para começar, certo? Sim. Recupera a Minerva. Podemos usá-la para iniciar a matriz heurística. E quando estiver consciente, ajuda-me a encontrar as outras subfunções. Eu vou buscá-las. É, reconstróis tudo, pensa por que pensa. Muito esperta. Ainda achas que não posso salvar o mundo sozinha? É, estava muito bom para ser verdade que a gente ia ficar sozinho aqui, né? Ah, sim, bem. Deve estar cheio de monstro aí fora. Alerta! Intrusos! Alerta! Eloy! Preciso que ouças com atenção. Estes intrusos querem a mesma coisa que tu. A Gaia renunciada. Querem a mesma coisa? Será que a mina do passarinho lá que atacou a gente lá na Embaixada veio atrás do item? Mas como que ela sabe desse bagulho lá? Será que ele ensinou para ela? Ah, quebrou o foco. Agora, como é que ela vai analisar esse bagulho aí? Pronto. No foco, sem spyware. Ah, tá. Pensa, pensa, pensa. Falei, pronto. A gente vai perder o foco e... O jogo é fácil, a gente ir atrás de outro. A questão é, vou encontrar outra saída. Há uma corrente na água. Não é forte, mas... Talvez seja uma saída. Prefilo genético confirmado. Entrada à utilizada. Oxe, como é que abrir o bagulho? Saudações, doutora Sunvec. Entra, por favor. A doutora tá viva, mano? Ou é alguém usando... O DNA da mina? Ah, porra, tanto de máquina, velho. Hum... Parece promissor. Beta? Ué. É a Elisabeth? Aquela é um clone, no caso, né? Será que é um clone também? Oi, a doutora. Ué, tinha outra? Conseguimos. Fantástico. O impulso teve origem aqui? Desconhecida. Ok. Beta. Caralho, esse monstro aí é o bagulho mais avançado, mano. Oxe. Ô, doutor Xavier, os X-Men, tá no jogo, caralho? Caralho, esse cara já vai querer matar a gente. Então, isso foi tolice dela. Mas conseguimos o que queríamos. O que são esses pessoal aí, mano? Será que são os seres mais avançados? Não sei. Isso aí é óbvio, né? Você viu o monstro que tá com ele lá? O bicho, mano. Mas aquele tremelique... Quando os olhos perdem a vida... O cara é maduro, esse cara, velho. Nenhum holograma recria. Podes continuar a falar. Dá-me um excelente alvo. Tu pensas que essa merda primitiva que aí tens me pode afetar? E aí, futeu. Isto vai ser divertido. Ah, não é o mesmo que ser real. Eita porra. Venha cá, quero vê-la sofrer. Achei, mano. Não estou a ferir. O bagulho não faz nada com o cara? Não quebra escudo? Não quebra nada? Fudeu. Eu tenho de sair daqui. Deixa eu fazer um pouco mais de flecha aqui. Como é que eu não saio daqui? Talvez... Se fizer descer o processador... Tenho de usar a consola para fazer descer mais. Elimine um agressor misterioso. Use o console. Ixi, o cara tá até subiando pra pegar nós. Ixi, sai daqui. Nossa. É pra isto que tenho praticado. Ih, não consigo. Estou muito perto dele. Quem me dera poder trazer-te até mim. Vamos dar um... Vamos trazer ele pra cá. E a gente pega ele. Isto é suposto ser uma arma. Isto nem faz efeito no carro, gato. Esquece. Eu acho que a gente não vai conseguir nem fazer cósica nele nessa primeira luta aqui. Sai daqui, doido. Vamos tentar usar o console aqui. O cara, ele não vai deixar usar o bagulho não, mano. Ele tá muito... Ele tá próximo demais. Vou trazer ele pra cá. Vem, 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 vem. Só pra chamar a atenção dele. Nossa. Só pra chamar a atenção dele. Que porra é isso aí, doido? Esse cara tá usando magia, irmão? Se a gente ganhar essa armadura dele depois, vai ser bom, né, mano? Ou senão, o equipamento que ele utiliza. Pelo jeito, a gente vai ter que destruir esses bagulhos, esses bla... O braço é foda, hein? E o braço é dessa... Dessa aranha aí. Atira nas conexões dos braços da aranha da reclusa. Nossa. Sai daqui, loucão. Nossa, quase me pegou. Acabamos nós. Vá lá. Acerta em mim. Não no aparelho. Não, não faço nem efeito em você, só chifruta. Como é que eu vou... Tá apelando, irmão? Usando magia? Certa! Certa, brincadeira! Nossa. Tá apelando, usando magia. Não vai te ajudar, rapariga. É que Portugal, garota, né, rapariga. Então por isso que é estranho, né, mano? Pra gente é ofensivo. Pra eles é só normal. Rapariga. É isso mesmo. Entretenha-me. A haste tem alguns engates a prendê-la. Tenho de escutar a todos. Vamos, vai, só um para o outro. Para de apelar, irmão. Para de usar magia. Chifrudo. Parece que há mais dois engates na haste. Tem que achar uma posição aqui pra mim conseguir... Nossa. Dói. 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 Quebrei mais um. É que tem que quebrar lá em cima e não ficar de olho no ataque dele, mano. Escutar no caso, né? Porque não dá pra ver. Escutou ele atacando. Corre, corre, corre. E a munição acabou. Deixa ele parar de atacar essas bolas de fogo aqui. Esse calor tá de matar, a gente faz mais flecha. Beleza. Beleza. Como se pode ser um programa? Tem um lado que vai. E agora, e agora, e agora. Vou fazer mais um. Boa. Se aquela coisa descer, vai acabar por te matar. É melhor do que dar até esse rostinho. Que maluco, que porra, mano. O problema é que a gente caiu, né? Tá ficando na área, muito de porra. Eu não tinha como fazer nada contra o cara agora, mano. Eu espero a gente pegar esse protetor dele, né, mano? Pegar esse traje aí. Se for um item pra nóia, vai ser bom, né, mano? O que foi aquilo? Eu a matar o que querias ver morto? Que raio pensaste? A plataforma colapsou. O corpo foi com ela. Certo. E desde quando é que não tens o que queres, hã? Espectros, procurem. Procurem. Caralho, viadão. Olha só o que se mostra aí, bicho. Essa máquina, mano. Bem mais evoluída, cara. Agora a gente tem que achar uma saída daqui. Há uma corrente. Em direção a uma saída. Deixa eu dar uma analisada aqui em cima. Não tem nenhum espectro, não tem que ligar a nós. Por enquanto, né? Só tô com duas cerejinhas ali, né, no caso do nosso kit. Pode haver um caminho por baixo. Ah, enfim. É isso aí que senão vai morrer de... Falta de oxigênio. Baixa o oxigênio. Corre, 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 corre. Boa. Já tem que abaixar porque... Olha aí quem tá aí esperando a gente. Já vamos aproveitar, já vamos analisar, ó. Eu não sei se a gente vai conseguir encontrar eles fora das missões, né? Então toda máquina que você vê em missão também, ó. Tenta analisar porque pode ser perdível, né? Essa aí acho que a gente não vai ser capaz de matar agora, não. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Já aproveitar e usar um kit. Ixi, acabei usando, foi dois. Analisar todos, né? Pode ser que tenha alguma espécie diferente. Nossa! Os bichos não me viram. Abaixa aí. Vamos pra cá, porque aqui tem luz, né? Então, pode ser que seja pra cá. Vai, fi. Pegar um lá, né? Porque... Não, acho que eu não ia conseguir atravessar, não. Vou pegar um impulso aqui, que se não, a correnteza, o bagulho tá... Tá forte, mano. Não tá deixando a gente... Não tá deixando a gente passar. Agora, como faço pra sair daqui? Essa missão aqui é longa, hein, mano? Será que eu consigo derrotar eles agora? Apesar que... A gente deve estar muito fraco pra eles ainda. Vai ter algum equipamento mais... Mais forte. Bixi, Maria. Baixa, baixa, baixa. Será que dá pra pegar aqui em cima? Deixa eu abrir... Deixa eu abrir a porta aqui. Acho que dá. Deixa eu abrir a porta aqui. Vou olhar, né? Porque pode ser que tenha algum aí já esperando a gente. Tem um ali fora, ali, esperando a gente. Parece uma sala da rede elétrica. As correntes vêm até aqui. Interessante. Se esconderam, né? Se esconderam, né? Porque eu não sei o que que... Pode ser que tenha mais ali na frente. Se tiver mais ali na frente, vai... Vai matar a gente. Rapaziada, para o vídeo não ficar tão longo assim, né? As missões. E você vê que é uma missão tão grande. Eu vou finalizar por aqui. Caso tiver continuação, eu trago aí depois no próximo vídeo, tá? Mas aí eu já quero agradecer a todo mundo, tá? Espero que tenham gostado. Valeu mesmo, família. Você que fortaleceu aí no like. Você que é novo, se inscreveu. Tá finalizando a missão. Ainda bem que a missão foi grande. Então é isso aí, família. Pontos de habilidade e experiência, tá? Fica todo mundo com Deus. Forte abraço e é nóis.